Oi a todos! Hoje eu voltei aqui com mais um vídeo! Hoje eu vim aqui, né? Como já está quase no fim do ano, a escola já é quase finita, é acabada Então, eu estou aqui fazendo um vídeo de escola Que eu nunca fiz esse vídeo assim, é a primeira vez que eu faço um vídeo de escola E primeira vez que eu falo do meu italiano, agora eu estou conseguindo falar Eu estou conseguindo falar com as outras meninas, com as outras pessoas da minha escola Até a minha maestra me elogiou, a minha maestra disse que eu estava bem no meu italiano Ela falou pra mãe isso, que eu só preciso aprender um pouco a matemática de menos E a letra nos quadrinhos e as letras no direito E agora eu aprendi a fazer um coração, finalmente que eu aprendi a fazer um coração E a minha mainha me deu um coração Ah, tá Olha o coração que ela fez, bem bonito Peraí, deixa eu mostrar o coração, cadê o coração? Uou, que lindo Eu fiz pra manhã, gente Eu não sou desenhista profissional Mas sou uma desenhista Eu fico mudando de todo o tempo assim de trabalho Eu primeiro disse que eu queria ser uma advogada Agora eu quero ser desenhista Agora eu quero ser cantora Agora eu quero ser médica Que coisa eu vou é ser? Tem tempo ainda Tem tempo, até os 18 anos, né? Até o início da média Até o início da média, gente Falta muito pouco Eu só tenho até isso aqui Nossa, falta pouco Falta pouquíssimo E também falando da minha natação Eu já tô quase fluente em nadar Agora eu aprendi a nadar assim, ó Que eu tava querendo muito aprender a nadar assim Eu queria muito a nadar assim Agora eu aprendi a nadar assim E é muito legal quando eu tô fazendo isso Porque a natação me ajuda Eu também Primeiro eu não sabia dar pulo em piscina Eu sempre tive muito medo Aí agora eu, na minha natação Eu consigo fazer pulo assim E eu gosto de pulo, sabe? Eu sou uma pessoa que quase sou um canguru Eu sou uma pessoa que sou um canguru O quê? Eu sou uma pessoa que sou um canguru Então eu Eu gosto muito, muito, muito De ficar pulando Se eu Eu sou um canguru Eu sou um coelho Eu sou tudo que pula Sempre diziam Na escola Que eu era um canguru Porque eu gostava de pular Então Eu me convenci com isso E agora eu sou um canguru E vamos iniciar Gente, isso aqui Olha Eu tenho esse estojo aqui Bem bonitinho Que eu não comprei Foi a minha amiga que fez Então foi bem feito Parece que comprou E no estojo Eu tenho muitas coisas Que eu não vou mostrar Ok? É meu telefone E eu não vou atender Tá? É porque Sempre que eu tô gravando um vídeo Sempre uma pessoa me liga, né? É incrível É incrível No outro dia que eu tava gravando Os vídeos da bar dele Vem uma pessoa E me interrompe aqui Com a chamada Agora eu vou fazer igual O canal que eu assisto Silêncio Quem é no telefone? Eu não sei Estão ligando aí Eu não sei Ai, essa musiquinha Como que eu faço pra ver? Não sei A gente vê quando ele dá uma travada Mas a pessoa é mensagem Essa musiquinha é mensagem É É o que? É mensagem, gente É mensagem Mas sempre tem uma mensagem Sempre tem uma ligação No meio de um vídeo É sempre É sempre É sempre Não pode? E eu Eu, 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 eu Não mostro a minha letra E eu tenho esse Caderno É assim que se fala É, caderno Caderno Assim, eu tenho esse daqui De italiano Eu tenho esse daqui De ambiente E eu tenho esse daqui De matemática Que a minha professora Desencapou Então, eu fui muito inteligente E fiz isso, ó Eu botei meus desenhos Eu botei meus desenhos aqui, ó Ficou super na lista Com meu caderno Gente, eu tô com um pouco De dificuldade Depois que eu aprendi o italiano Eu só fico querendo falar Quaderno, quaderno, quaderno Impossível Falar Caderno E eu tenho de ambiente Que é assim Porque a professora desencapou E tu pegou pra brincar, né? É claro Aí tu botou tuas coisas dentro Tu fez Teus desenhos Esses daqui São os folhos do desenho, né? Que não pode faltar É assim? Que parece o caderno Caderno É isso Eu preciso me alinhar E falar português e italiano Eu estava hoje, né? Falando com a minha tia Eu embolei tudo E português com italiano Né? Então Eu 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 não sei Agora Coisa Não E amanhã 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 Hoje foi super legal o dia Não E hoje, né? Dizendo assim Quase fim de ano Quase a escola está acabando Gente Eu não gosto de férias Eu sou uma pessoa que Não gosta de férias Férias pra mim É uma tristeza Por quê? Porque eu não gosto de férias Todas as crianças Elas gostam de férias, né? Mas eu não Eu sou diferente Porque eu Por mim Eu ia sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Tudo pra escola Aí eu sou uma pessoa Incomum, tá? Eu sou toda Incomum Um dia eu fui pra natação De brinco Isso é uma ideia De uma pessoa normal, não Eu não sou uma pessoa normal Um dia eu Eu Coisa Eu Eu escrevi Não Melhor coisa, né? Que eu boto a data No meu telefone Pensando que a data é certa Aí vem E a data é errada Gente Bichinhos E, gente Pra quem não sabe Isso aqui é um cenário, né? De uma pessoa que estuda Né? Meu material tá ali na bolsa, gente Eu não mexo no meu material Quando eu tiro Porque eu tenho medo de perder as coisas Então eu tomo muito cuidado Principalmente porque esse material O meu É só meus Cadernos E O resto não é meu O resto é da escola Ou então No caso A minha bolsa é minha E o meu Estoujo é meu Só Só é meu Porque os lápis É da escola Então eu Eu morro de cuidado Com aqueles lápis Com Com as coisas Porque eu tenho muito medo de perder Então eu não me Papai Noel É porque eu tenho manhã E eu tenho as coleções aqui Desculpa, tá? É que eu peguei uma alergia Que não vai bem Então Aqui é um cenário É assim, gente Na minha escola É assim O que a gente fica É assim na minha escola Deixa eu ver Esse folho aqui É assim É treto a Caderno Em cima da banca Não conta isso, tá? Porque eu não levo isso daqui Pra escola E é isso Eu tenho uma Pena Eu tenho uma caneta E eu tenho cola E esse daqui O estojo É muito importante O estojo Tá? Porque no estojo Você vai ter As suas coisas E Eu Eu acho Que vocês também Eu não sei Tá? Eu não tenho toda Essa certeza Que Alguma criança Goste Não gosta de férias Gente Todas As crianças Da minha escola Tá super animada Pra chegar às férias Eu sou a única Que Estou ali Querendo que Voltasse um mês Atrás Pra eu poder Iniciar a escola De novo É Mas aí vai ser bom Que você vai fazer Outras coisas Nas férias Né? É E as férias aqui São dois meses e meio Vai ter muito tempo Né? Muito tempo Sem escola Pois é E é isso Minha gente Senão esse vídeo Vai ficar muito longo Muito longo E o Tazinha vai Se despedir Sim Já deixa o seu gostei Não se esqueça De inscrever no canal Tchau 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 Tchau